Olá pessoal, hoje vou trazer aqui para vocês a demonstração de um equalizador Equalizador gráfico da Pioneer, modelo GR777 Um equalizador fabricado na década de 90 pela Pioneer Que na verdade trouxe várias inovações que na época para quem tinha esse tipo de equipamento Era novidade, hoje em dia é meio comum as funções que ele proporciona Mas na época era um equipamento que tinha umas novidades bem modernas no caso Vamos ligar ele aqui Então ele já entrou o sinal aqui, certo? Agora já entrou o gráfico, o gráfico dele está funcionando Eu vou aumentar um pouco o volume aqui porque ele já tem um sinal entrando Então, é um equalizador de dois lados, left e right, separados com 10 frequências por lado Então você tem 10 regulagens de cada lado As regulagens são feitas todas por um touch aqui Na época, antigamente, você só tinha um equalizador analógico Você mexia, aqui você tem um touch Então você aperta, ele vai diminuindo e vai aumentando a frequência que você quer regular São 10 bandas por lado Então você tem o 32, 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K e 16K Todos eles você regula pelo toque aqui Tanto desse lado, quanto desse lado E ele traz algumas funções que, como eu disse, para a época era novidade Exemplo Você tem equalizações pré-definidas Aqui você tem o heavy Clear Soft Visual Vocal Hoje é comum, mas na época Profissionalmente era uma função Que era bem difícil de encontrar esse tipo de função Que você já tinha a equalização pré-definida E também ele tem a memória Então digamos assim, se eu equalizar aqui Fizer uma equalização Ajustar do jeito que eu quero E você pode memorizar São 5 memórias que você pode fazer a memória E programar elas de acordo com a música que você esteja escutando Então se você quer escutar uma música de um estilo Você vem e aciona com a tua equalização que você pré-definiu Ele tem algumas outras funções também Esse equipamento Ele possui controle remoto No caso desse equipamento Ele está sem o controle remoto Eu não tenho controle remoto Na época Era vendido como opcional Nem todo equalizador Pioneer Vinha com controle remoto Você tinha que comprar ele Era um opcional de época Então ele tem um sistema de controle remoto E algumas outras funções No caso aqui a gente tem Vamos ver Aqui a gente tem A memória Que você pode memorizar Você tem o display Que seria o que? Você está vendo aqui a equalização O gráfico E também você pode ver Quando você aciona aqui Você vê aonde você equalizou Então aonde está as barras de equalização Porque quando você está aqui no gráfico Você não consegue saber Como está a equalização E aqui você consegue verificar Então a reverso Digamos assim Você pode reverter a equalização Se você está utilizando um canal mais agudo Ou mais grave Quando você aciona o reverso Ele modifica Tudo que estiver para cima Ele vai para baixo E o que estiver para baixo Ele sobe Então é o contrário Função normal aqui Tape monitor Que é aumentado para um outro equipamento Porque esse equipamento ele vai Acoplado em uma das entradas Do teu equipamento Então você vai perder essa entrada E aqui você recupera ela Com essa entrada Se você tem um equipamento Que é multimodular Que são vários Você ganha uma entrada aqui também Então digamos assim Você pode ter mais uma conexão De alguma Com algum outro equipamento Que você pode utilizar aqui Aqui você pode A equalização Então você tem aqui Equalizado Deixa eu arrumar o display Equalizado E sem equalização Equalizado E sem equalização Ta Então aqui você Digamos que você fleta Aqui você deixa flat Sem equalização E quando você aciona Você recupera a equalização Que você havia feito Aqui é o programa Que você pode Depois que você programar Aqui você vai mudando Os programas Que você Predefiniu aqui Na memória E é isso É um equipamento Que está bem conservado Está bem conservado É um aparelho Bonito Bonito Muito bonito E está bem conservado Está funcionando Perfeitamente Aqui você pode Escutar o áudio dele É um equipamento Que está Anunciado No Mercado Livre Correto O link Do equipamento No Mercado Livre Vai estar na descrição Do vídeo Qualquer dúvida Qualquer pergunta Que você tenha Com relação ao equipamento É só mandar uma pergunta Lá no No Mercado Livre E eu já respondo Para você Beleza pessoal? Valeu